Amar sem olhar defeito, esse é um grande desafio que nós temos, hein galera? Isso mesmo! E aprender o passo a passo é isso! É você dançar, é você aprender a Palavra de Deus, é você se divertir, é você se alegrar, é tudo isso galera! Estamos na segunda parte da música Deus Nos Escolheu, vamos lá? Vamos conferir? Já aprendeu a primeira parte, blog.cancional.com.br bem da hora? Ainda não? Acessa lá e confere com a gente, porque agora chegou a hora da segunda parte, vamos lá! O primeiro passo a gente vai esticar as duas mãos, lá na frente, e vai jogar para o lado e jogar para o outro, passo, o próximo a gente aponta para o lado, para o outro, em cima, em cima, vamos juntar os dois passos, ó! E um, dois, para o lado, para o lado, em cima, em cima, continuando a gente vai com o outro braço, esticar agora com a mão aberta e abrir do lado, esticar a outra e abrir para o outro lado. Agora você vai empurrar, pisando para trás, ó, percebe o pulinho, puxa, estica os dois braços e vai descer, cotovelo e cortar, dois movimentos parecidos, hein? Puxa, com a mão aberta, fechou e agora, ó, corta a mão aqui, ó, mão deitada, beleza? Finalizamos agora, pisa para frente, como se você fosse preparar, mas vai preparar mesmo para girar e vai rodar duas vezes, um, duas vezes, opa, duas vezes, beleza? Mais uma vez, ó, preparou e girou duas vezes, parou, levanta a mão, cotovelo cruzando e agora, abre e abre. Percebe que quando eu piso, eu levanto, ó, dou um soquinho lá em cima, ó, soco e soco. Muito legal, galera, essa foi a segunda parte da música Deus Me Escolheu. Vamos acompanhar na música como é que fica esse espaço, vamos lá. É isso aí, galera, finalizamos a segunda parte da música Deus Me Escolheu. Muito fera, galera, acompanha junto com a gente no blog, é isso mesmo, aprende a dançar, que você também pode aí começar a evangelizar na sua escola, na sua catequese, é legal, hein, galera? Acompanha junto com a gente, fica ligado porque o próximo passo a passo eu vou estar num lugar fera, da hora. Já me falaram que é muito louco, vai perder? Então vamos lá, até o próximo!